E o campeonato alemão Bundesliga temporada 2019-2020 para vocês o jogo foi a do RB Leipzig né a ceder um empate no final imagina você está ganhando e cede o empate aí o RB Leipzig com fortuna que essa fortuna não tá muito bem não fortuna do seu Dorf né deixa eu pegar aqui a tabeliando o alemão para vocês aqui né rapaz que coisa imagina você tá ganhando de 2 a 0 é tudo bem ele continua na zona da não é da degola não na zona da Champions League tá em terceiro lugar com 63 pontos mas poderia estar mais próximo né com mais fôlego aí para o primeiro que entra na Champions League que é o Bayer Leverkusen com 60 né é mas o que aconteceu né o Leipzig cedeu o empatezinho aí no final do jogo contra o fortuna do seu Dorf essa fortuna aí tá maldita né bom tudo se caminhava por uma vitória tranquila do RB Leipzig três pontos na tabela se consolidando na próxima etapa da próxima Champions League ali mantendo terceiro lugar no calcanhar do Borussia Dortmund tranquilo é mas essa vitória de uma hora para outra o fortuna do seu Dorf parece que injetou o dinheiro e aumentou a fortuna e foi lá e puf puf dois gols aí empatando né bem depois de um primeiro tempo morno os gols de Campion e Werner parecia até que eu decidia a partida para os mandantes 2 a 0 tranquilo que inspiração tem um fortuna do seu Dorf o fortuna que está na é o primeiro da zona do rebaixamento da do campeonato alemão com 29 pontos o que pensar de um time que está na zona de rebaixamento enfrentando o RB Leipzig que está na terceira posição consolidado praticamente para a próxima Champions League e com 2 a 0 no longo vocês vão ver né vocês vão ver o que aconteceu mas a reação que começou a aparecer depois dos 43 minutos do segundo tempo é para você ver como é o futebol né eu vou falar para vocês uma frase nova eu vou patente essa frase que essa frase é nova e eu não quero ver eu vou ver falando por aí essa frase que é de minha autoria o futebol é uma caixinha de surpresa bem o curioso é que até marcar o primeiro gol o fortuna do seu Dorf não havia acertado nenhuma finalização no alvo quando as coisas têm que acontecer acontece né o que não é esquisito é esse aqui três quatro cinco o camarada tem nove letras no nome imagina vocês nove letras no nome do jogador só tem uma uma vogal que é a última o resto é tudo consoante como é que se lê oito consoante junto não tá não tá né esse risco aí descontou e praticamente no último lance o Hoffman aproveitou uma jogada ensaiada a partir de um do escanteio e subiu na segunda trave para deixar tudo igual e arruinar com as pretensões de três pontos a mais na tabela do RB Leipzig né é o RB Leipzig estava criando asa mas não voou não voou ah entenderam porque o crocodilho ninguém entendeu o crocodilho eu vou explicar que explique RB Leipzig Red Bull asas entendeu o que é que eu desenho eu vou desenhar ah não não vou explicar tanto assim não né mas tá aí né o RB Leipzig estava criando asas mas veio o fortuna do seu Dorf e cortou as asas aí do RB Leipzig né e com esse empate de dois a dois aí o Leipzig não só perdeu a oportunidade de garantir ou dar uma carimbada na vaga da Champions League da próxima temporada mas viu a aproximação da da turma que tá lá embaixo também vai viver que você que bateu em casa Colônia por três a um ou seja ainda tem duas vagas para três clubes estarem disputando para quem vai para a Champions da próxima temporada e só restam seis pontos de disputa somente dois jogos aí né é o negócio apertou aí né o RB Leipzig deu uma tropeçada se não me engano no outro jogo também que ele fez na casa dele deixa eu olhar aqui se eu tô falando besteira aqui ó é não não é ele ele ganhou mas teve ele deu um tropecio é foi na penúltima antepenúltima rodada ele empatou em casa com lanterna o Paderborn né não se faz isso aí agora você já perdeu quatro pontos aí né dois esses dois empates que poderia deixar ele com 67 pontos agora estaria um ponto à frente do Borussia com 67 pontos da vice-liderança e garantido na Champions League ele ainda não está garantido na Champions League o Red Bull Leipzig está criando asas mas tem gente querendo cortar essas asinhas aí então complicou um pouco lógico a vantagem dele ele tem a vantagem de pontuação mas restam dois jogos vamos ver aqui o RB Leipzig vai jogar ainda com o Borussia Dortmund né mas o Borussia Dortmund não tem pretensão nenhuma o Borussia já está na Champions League que vem mas perdeu por mês em casa por 2 a 0 essa rodada não tem motivação talvez seja a hora do RB Leipzig dar uma sapecada no Borussia Dortmund o último jogo do RB Leipzig ele vai jogar contra o Augsburg fora de casa né o Augsburg tá numa posição ali é flertando com a zona de rebaixamento né namorando ele tem 35 pontos o Fortuna que é o primeiro da zona tem 29 ou seja 6 pontos diferença então talvez seja um jogo difícil vai depender do que acontecer na próxima rodada ou jogo até teoricamente fácil dependendo do que acontecer na próxima rodada também ok a notícia aparece aqui eu mando de volta para vocês aí valeu galera